É boa essa música? É boa gente! Vai pai! Sacarias é ótimo! Vai lá gente! O bandeirão do general! Não é o general, que geral não tem! É o general! A explicação sem mais! A bandeirão do general! A explicação sem mais! O pavilhão nacional! Agora vamos nós o real! Nosso símbolo real! Vamos ver que vem alto a nossa vida! Nosso pavilhão espiritual! O pavilhão! O pavilhão! O pavilhão do general! O pavilhão do general! E a Deus adorando Com certeza de Cristo ao lado Dindão, dindão Dindão, dindão E os nonos acrílenos do o o o Oh podrine, não sei se aquiles cantava por você Nanã, te chuter sinogo Nanã, nanã, não, ensina a criança no coro Eu façowonelo, não, ah Onde Deus adorava a cantora E a Deus abençoe melhor De uma nova lição É uma ordem que vem lá do céu Eu quero a todos contar Em sua palavra Jesus nos ensinou Ensina a criança no caminho que ela deve andar Venha, vamos juntos cantar sim As perguntas, canção de alegria e paz E nos traz a esperança de uma nova lição De uma nova lição De uma nova, de uma nova, de uma nova, de uma nova lição É, 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 é Só lemos trebido Como é que se chama? Rosa amarela É, 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 é 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 É, é É, é É, é É, é, é É, é, é É, é, é É mais bela, esse jardim Eu achei a flor amarela É mais bela, esse jardim Uma noite lenda Está passeando Eu achei a flor amarela É mais bela, esse jardim Uma noite lenda É mais bela, esse jardim O música é assim Nas mãos de um cancioneiro É a espelha da canção Poesia na voz E amor no coração Quero dante alegria Essa voz do violão Violão Emoção Uma canção Violão Tem duas trocas Do festival Fiz a música, o Heber fez a letra Quase toda, fiz só um pedaço da letra E aí a gente ganhou o festival E aí a gente ganhou o festival Mas canta inteira Não lembro dela O Heber tem a letrairinha na cabeça Deixa eu pedir pra ele Gravar Vou botar com ele Aquela música Gravando Só o Chips Na aula de música também Não, eu não Não alcanço Olha lá Olha lá Não tem mundo sem o Bibizu Não tem mundo sem o Bibizu Vem agora Ouvir esta canção Que grita Procurando Que grita Procurando Vem são ser bons Mas no fundo De nenhum Falação Olhem aqui Nós temos Nós temos conosco Vos Salvação E amor dentro de nós Dentro de nós De quem PYERA E o CRIESTO PODE Te dar PODE Te dar PODE Te dar Vinde ao povo meu, vinde ao eleitor de Deus Vinde ao redor de amizades Que o Pai preparou para os céus Pensai na minha cruz Por todo suporte e adoro Fiz isto por vocês Fiz isto por amor Comei do Pai que há meu tempo Bebei do Vinho meu sangue Fiz isto por amor Desgrava Desgrava né Cosme Fiz isto por amor Fiz isto por amor Fiz isto por amor